Olá, meu nome é Fabiana Moura, sou professora da Faculdade de Medicina da UFMG e hoje eu vou ministrar uma aula para os alunos do estágio opcional em reumatologia, falando um pouquinho das vasculites associadas ao ANCA. Com a agenda dessa aula, então, nós falaremos um pouquinho do conceito, epidemiologia, patogênese, como é o quadro clínico, como fazer o diagnóstico e o diagnóstico diferencial, quais os principais exames para solicitar, como vamos iniciar o tratamento e o prognóstico da doença. Não poderíamos começar a falar de vasculites, e o tema é vasculite associada ao ANCA, mas primeiro eu vou definir o que é vasculite. Vasculite nada mais é do que a inflamação na parede vascular por meio de infiltração de células. E essa vasculite, ela pode ser primária, onde o sítio primário da doença é o vaso, ou ela pode ser secundária, secundária a outras doenças em que na manifestação clínica delas você tem inflamação do vaso. Então, tem algumas doenças infecciosas, como HIV, como círculos, doenças reumáticas, como lúpus, artrite hematóide, mesmo neoplasia, que pode ter como consequência inflamação de vasos, e o paciente apresentar sintomas relacionados à inflamação desses vasos. No entanto, o que falaremos aqui agora são vasculites, falaremos das vasculites primárias, e dentro das vasculites primárias, nós vamos falar da vasculite associada ao ANCA. Então, dentro das vasculites primárias, nós dividimos as vasculites de uma forma bem didática, e vasculites de grandes vasos, vasculites de médio vaso, de pequenos vasos. Hoje nós vamos falar muito das vasculites de pequenos vasos, mas saibam que mesmo as de pequenos vasos, predominantemente de pequenos, podem por vezes pegar médios, e assim por diante, as de médios vasos às vezes podem pegar grandes vasos também. Como se manifesta a vasculite primária? Aqui tem só um exemplo, onde o vaso que vai pergunte o órgão, o menor vaso epulsor do órgão, ele inflama, ele inflama a saída de células de hemoglobina de sangue para fora do vaso, e ele vai se manifestar nesse caso aqui na pele, no formato de vermelhidão. Mas dependendo em qual órgão ele se apresentar, a manifestação vai ser diferente. Como que eu conto, né, que vamos pensar em vasculites, né? Vasculite é uma doença sistêmica, onde pode acometer um órgão só, mas pode acometer vários órgãos. Então, quando é uma vasculite, a gente chama de vasculite sistêmica, onde vários órgãos têm seus vasos inflamados. E quando falamos de vasculites de um órgão único, é quando apenas um órgão está inflamado pela... Apenas... Existe uma inflamação de apenas um órgão. A evolução geralmente é subagunda, e as manifestações vão depender do órgão que está sendo acometido e qual o vaso em relação àquele órgão. Se é pequenininho ou se é o semente. E geralmente o paciente vai apresentar o quê? Sintomas gerais, como febre, fadiga, falta de apetite, às vezes as dores articulares ou não, e isso vai ser importante para suspeitarmos da doença. Esse slide é um slide bem característico e até antigo de como cada tipo de vasculite se manifesta em relação ao tamanho do vaso. Então, aqui novamente, as vasculites de grandes vasos, as de médio vasos e as de pequeno vaso. Essa é a artéria e de vênula. Então, as doenças, as vasculites primárias, as quais eu vou definir aqui para vocês hoje, são as vasculites de pequenos vasos, onde pega arteríolas e pênulas, e por vezes, olha, vocês podem pegar até vasos de calibre maior. De acordo com qual vaso é acometido, eu tenho um sintoma específico. Então, se eu tenho um vaso de grande calibre, como uma carótida, eu vou ter dor na carótida. Se eu tenho a horta acometida, onde eu vou inflamar e, como consequência, eu posso dilatá-la, eu posso ver um exame de imagem, uma dilatação da horta. Por vezes, eu posso ter sintomas como dores, ou então, parestesia de um membro, ou falta de força no membro. Ou seja, o grande vaso que irriga esse membro está acometido. Quando falamos dos médios vasos, as manifestações já são diferentes, porque são aqueles vasos menores que estão sendo acometidos. Então, aqui, eu vou ter nódulos cutâneos, posso ter úlcera, posso ter alterações dos vasos que enervam determinados nervos, fazendo a neuromorite múltipla e assim por diante. E os pequenos vasos, que é onde nós vamos concentrar aqui hoje, que são as vasculites associadas ao ânico, elas são característicamente associadas aos vasos de pequeno calibre. Nós vamos ter as manifestações de úrpura, de urticária, uma manifestação renal de inflamação dos pequenos vasos, dos glomérulos, por vezes hemorragia alveolar, quando tem manifestação do pulmão, hemorragia de vários órgãos, porque os pequenos vasos, eles rompem de alguma forma e é extravasamento do sangue para o interstício do órgão devido à inflamação da parede do vaso. Então, agora nós vamos falar um pouquinho mais das vasculites associadas ao ânico, onde os vasos predominantemente são acometidos, são os vasos de pequeno calibre. E as manifestações comuns desses vasos de pequeno calibre são essas que vocês estão vendo aqui. Então, aqui eu tenho manifestação de pele, onde eu tenho eritema na mão do paciente, com alguns extravasamentos sanguíneos, essas áreas mais escuras. Eu tenho a chamada clássica púrpura, nada mais é que o extravasamento de sangue devido à inflamação de vaso. Aqui eu tenho uma inflamação vascular no sistema nervoso central, onde eu tenho também um extravasamento de sangue, que é essa parte mais branca, que é na parte frontal cerebral, e uma isquemia perilesional secundária à inflamação vascular dessa região. Tem também um pulmão, onde eu tenho extravasamento de líquido, e às vezes posso ter nódulos também, e aqui eu tenho um glomero já muito alterado, já com a formação de crescente secundário, a inflamação do vado que irriga esse tufo de glomero. Então, nas vasculites associadas ao ANCA, que é o tema dessa aula, o que eu tenho que ter como premissa? Eu pensar nessa vasculite. Eu tenho que ter uma inflamação vascular, e nessa inflamação vascular, eu tenho como consequência necrose da região do vaso, associada à presença de anticorpos ou anticitoplasma antineutrópolis. Então, o ANCA é o anticorpo marcador desse cometimento vascular da vasculite associada ao ANCA, e por isso que ela chama dessa forma. E aí, muito interessante, que é visto na biópsia, você não tem depósito imune na parede do vaso, porque várias outras doenças, outras vasculites, quando você examina o vaso, você tem depósito de imunocomplexo na parede do vaso, ou de complemento, ou de imunoglobulina separada. Nesse caso, nesse grupo de doenças, característicamente, eu não tenho depósito imune. É característico. E isso é muito importante, porque isso, do ponto de vista anatomopatológico, separa as vasculites associadas ao ANCA das demais. Então, dentro das vasculites associadas ao ANCA, eu tenho três, três grandes doenças, que são as quais eu vou descrever para vocês aqui agora. A poliangeite microscópica, que é essa primeira. A granulomatose com poliangeite, que é antiga, granulomatose de Wegener. E a granulomatose osnofílica com poliangeite. Vocês podem perceber que todas elas têm o termo poliangeite, ou seja, inflamação de pequeno vaso. Umas têm, por exemplo, se formam dentro da inflamação granulomas e outras não. Ou seja, a granulomatose com poliangeite e a granulomatose osnofílica, elas característicamente são associadas ao granuloma. E a poliangeite microscópica, não. Existem algumas diferenças na forma como elas são apresentadas, que eu vou falar mais para frente do ponto de vista clínico. A mais frequente delas é a granulomatose com poliangeite. A incidência dessas doenças varia bastante no mundo, dependendo da etnia dos pacientes, mas girem em torno de 1,2 a 2 a cada 100 mil habitantes. A prevalência também é um pouco variada entre as regiões do mundo, chegando até 18,4 casos para cada 100 mil pacientes. Interessantemente, indiferente da maioria das doenças reumáticas, ela é uma doença que comete mais o sexo masculino e numa idade mais avançada, a partir dos 60, 65 anos. Isso é muito interessante, porque quando eu venho um paciente com adinamia, febre, mal-estar, dor no corpo, dores, algumas dores específicas, algumas manchas na pele, você sempre tem que pensar em neoplasia, mas o diagnóstico também diferencial é de uma vasculite primária associada ao ANCA. Como que essas doenças acontecem? Então, existe um fator desencadiante, que eu vou descrever um pouquinho mais para frente, esse fator desencadiante vai ativar os neutrófilos. Os neutrófilos vão expor antígenos que são específicos, que eles chamam principalmente, são esses dois mais conhecidos, o antígeno que chama mieloperiodocidase e um outro antígeno conhecido é a antiproteinase 3. Então, esses dois antígenos, eles ficam dentro da célula guardadinha. E quando ele tem um estímulo, uma ativação de neutrófilos, eles vão para a superfície da célula. Quando eles vão para a superfície da célula, quem vai ligá-los é o anticorpo antineutrófilos. Ele vai ligar nesse retófilo desses antígenos e a partir daí eles vão ativar o complemento e fazer com que esses neutrófilos, onde esses grânulos estavam dentro dele, eles se rompem de uma forma, formando uma rede que tem restos de neutrófilos, proteínas ativas, que vão lesionar a parede do vaso. E na hora que eles lesionam a parede do vaso, existe uma migração da célula de dentro para o vaso para fora e assim eu consigo visualizar aquela manifestação que vocês viram adiante. Esse slide é exatamente a mesma coisa, mas aqui vocês conseguem visualizar melhor. Então tem um trigger, que é o início, que pode ser uma infecção, pode ser um uso de medicamento, que vai fazer com que sejam expostos os epitocos dos receptores desses dois antígenos que ficam guardadinhos dentro do neutrófilo e passam a ser expostos dessa forma. À medida que eles são expostos, os anticorpos ANCA vão se ligar a eles e nesse formato de ligação, eles vão fazer com que degranule o neutrófilo, são jogados para fora da célula várias enzimas líticas que vão destruir a célula completamente e vão formar essa rede com restos celulares, metaloproteínas e várias outras proteínas líticas. Esses antígenos fora da célula, fora do controle celular, vão ser apresentados para as células de defesa da imunidade adaptativa, os linfócitos T, que vão apresentar para os B e vão consequentemente fazer mais anticorpos, antineutrófilos. E aí a cascata, ela continua um ciclo vicioso e mantendo assim a inflamação sistêmica. Quando eu tenho essa migração de neutrófilos e essa lise neutrofílica, eu tenho injúria endotelial, porque esses neutrófilos doentes ou ativados ou em degranulação, eles vão migrando para a parede do vaso dessa forma aqui. Então aqui eu tenho os neutrófilos, o anca é essa imagem negra aqui, o receptor de citocina está aqui e esse aqui, as citocinas vão ligar e vão ativar esses neutrófilos juntamente com moléculas de adesão que vão rolando sobre a superfície do vaso, a ponta de lizar a parede do vaso de tanta inflamação e migrar para fora do vaso. Então migra as células neutrofílicas, migra também hemoglobina e por isso eu tenho a manifestação do vermelho, da túrpura, por exemplo. Então para fazer essa migração, esse deslocamento, existe um complemento ativado, como vocês estão vendo aqui, numa quimiotaxia e eles também são responsáveis pela lise celular. Então nesse momento aqui eu tenho a inflamação lesionando a parede do vaso e como consequência levando à inflamação que podemos ver na pele, por exemplo, que é a forma mais fácil de visualizar. Então depois dessa fisiopatogênese toda definida, nós temos o quadro clínico que pode ser bastante diferente de pessoa para pessoa, mas os órgãos que mais costuma cometer são os órgãos que estão nessa figura aqui. Então são os olhos, o aparelho auditivo todo, o nariz, todo esse trato aqui de glote, de epiglote, de taqueia, de broncos e de pulmões. Então a via aérea é um local em que a vasculídea associada ao ANCA é bastante presente e nós devemos perguntar para os nossos pacientes sobre congestão nasal, obstrução nasal, sinusite de repetição, úlceras dentro do nariz, às vezes até perfurações de septo. Então todo esse caminho é um caminho que as vasculites, que essa doença gosta bastante de acometer. E como consequência nós podemos ter a perfuração de septo, a estenose subglótica ou estenose traqueal, ou seja, inflamos os vasos que perfundem essa região, eles são inflamados de tal monta que eles vão lesionar o tecido do interstício a ponto de ulcerar a ponto de depois, com sequela. Quando acaba a inflamação você pode ter a estenose. Então por vezes o paciente tem estenose subglótica, o paciente tem estenose traqueal. Essa sequela da inflamação crônica, ela é um problema respiratório que vai, além de dificultar a toalete do indivíduo, ele vai predispor a várias infecções associadas. E a traqueobroncomalácea também é uma consequência, onde a rigidez ou a forma como a traqueia e o bronco se comportam, eles ficam mais maleáveis, eles atrapalham muito a toalete bronca e o indivíduo tem muita morbidade, muita dificuldade às vezes respiratória, cheira mais alta, compromete muito a qualidade de vida deles. A parte neurológica do sistema nervoso central, nós temos a vasculite pura do sistema nervoso central, mas dentro da vasculite associada ao ANCA, eu tenho que a inflamação do vaso pequeno do sistema nervoso central, ele se manifesta como, pessoal? Ele se manifesta como um acidente vascular cerebral. E às vezes dependendo da localização desse acidente vascular cerebral e de outros comemorativos o indivíduo fala assim, será que esse paciente, ele teve uma hemorragia, um acidente hemorrágico por hipertensão ou realmente tem um vaso inflamado que fez com que extravasasse sangue naquele local daquela forma? Então os neurologistas, eles estudam muito em relação à topografia do sangramento e a quantidade do sangramento, para nos auxiliar na possível etiologia. Da mesma forma, os indivíduos podem ter acometimento do sistema nervoso central, mas pode também ter acometimento do sistema nervoso periférico. Então eles podem se manifestar com uma polineuropatia puramente simples, como isso acontece, o vaso que vai irrigar o nervo periférico, ele é inflamado e ele faz com que tenha um esquema secundariamente a essa inflamação e aí o indivíduo vai ter parestesia, dor, dificuldade para caminhar, dependendo do local do acometimento. Então ele pode ser simétrico de extremidade, mas ele pode também ser um acometimento assimétrico de um ramo só nervoso, onde a gente chama disso de mononeurite múltipla. Os rins são frequentemente acometidos, principalmente na granulamatose com poliangeite e o local de acometimento mais importante é o glomero, mas pode acometer o intestino. Então o meu paciente, ele vai queixar de, eu posso visualizar uma alteração na urina rotina com cilindros hemáticos, com perda de proteína, com hemoglobina, com leucocitura. A urina rotina desse paciente me dá um retrato da inflamação glomerular, muitas vezes a hematura eu tenho que definir se é glomerular ou não e como consequência eu posso ter um indivíduo começar a apresentar hipertensão e quando essa doença está grave ou a gente chama de rapidamente progressiva, o indivíduo entra em insuficiência renal e pode queixar chegando para a gente já com queda no fluxo renal, configurando uma oligúria já na gravidade da doença. O pulmão também pode acometer, a forma de entendimento é sempre a mesma, o vaso inflamado e extravasamento. Se é um vaso inflamado e extravasamento eu posso ter um morrageogular, isso é óbvio. Agora, eu também posso ter nodos pulmonares porque esses nodos pulmonares são formados a partir de granulomas, então ao mesmo tempo que eu tenho extravasamento eu tenho um processo inflamatório que vai se organizar como um granuloma e esse granuloma pode fazer esse nodo que nós podemos ver nas tomografias de pulmão. E aqui a forma mais fácil, mais palpável de enxergar e que muitas vezes faz com que pensamos nessa doença é a púrpura, onde vocês estão vendo nessa primeira imagem e aqui eu já tenho uma isquemia, uma úlcera necrótica, isquêmica, grave, que me remete ao cometimento de um vaso maior e às vezes podem formar úlceras intratáveis, que nós chamamos às vezes de úlceras isquêmicas, mais importantes decorrente da inflamação vascular. Então, como é que eu vou diferenciar dentro das granulomatosas, dentro das vasculíteas associadas ao ANCA, qual que é qual, né? Porque eu tô falando como um grupo de doenças. Existe esse quadro, nos ajuda um pouco a diferenciar uma das outras. Então, eu tenho a granulomatosa com pologeite, a granulomatosa do meu filho com a pologeite. Então, quando eu tenho granuloma, eu já sei, ou vai ser a com pologeite ou a isnofílica. E aí eu vou saber se tem eusinófilo sérico ou no infiltrado da anato patológico, ou mesmo uma manifestação de uma asma ou de um bruxo espasma, eu vou pensar que é uma granulomatosa eusinófilo com pologeite, que a gente chama de GEPA. Se eu tenho granuloma e tenho acometimento periférico, glomeronefrite, morragia pulmonar, nodos pulmonares, eu não tenho isnofibia, eu vou chamar, vou tentar pensar que possa ser a granulomatosa de Wegener ou a granulomatosa com pologeite, onde tem característicamente o acometimento grande de nariz e de seio da face também. E se eu não tenho nada disso, não tenho granuloma, não tenho isnofilia e tem a síndrome pulmão, rim, eu penso mais em poliangenite microscópica. O nome de cada uma é importante nós pensarmos para nós intensificarmos a propriedade de cada órgão específico, mas o tratamento ele não modifica muito entre elas. Então, quando nós não conseguimos, por exemplo, fazer uma biópsia ou termos dados completamente completos para diagnosticar cada uma delas, o tratamento não muda muito, o que nos deixa muito ansioso. Então, quando que eu vou passar nas transfluídeas associadas ao ANCA? Eu vou pensar sempre e sempre, quando eu tenho um acometimento de vários órgãos, é importante o aluno pensar que quando que eu vou pensar que um indivíduo tem uma vasculitídea sistêmica, quando eu tenho mais de um órgão acometido. E é por isso que quando nós estudamos os indivíduos que têm uma doença subaguda, construtiva, com febre, eu tenho que em órgão, cada órgão na anamnese, para eu ver se aquele indivíduo tem aquele acometimento, que por vezes ele não vai falar espontaneamente, porque foi começando aos poucos, não foi de uma forma abrupta. Então, o que dificulta muitas vezes o indivíduo perceber que existe algo diferente com ele. Então, no acometimento muito sistêmico, o que são os principais locais da vasculite associada ao ANCA? Cutâneo, neurológico, renal, via aérea e pulmão. Então, você vai sempre, em todos esses órgãos, avaliar se tem sintoma constitucional ou não e afastar doenças infecciosas e neoplásticas. Esse é o primeiro princípio de nós pensarmos em como pensar em vasculite associada ao ANCA. E diante disso, da suspeita clínica, nós vamos atrás dos exames para avaliar alterações específicas ou inespecíficas. Então, o hemograma nos ajuda muito, pode ter anemia, trombocitopenia, elevações de provas inflamatórias. Então, qualquer doença inflamatória crônica, até uma neoplasia ou mesmo uma infecção, eu posso ter anemia, posso ter aumento de VHS e PCR. E quando eu vou nos órgãos específicos da doença, que é o rim, pode ser o pulmão, pode ser os nervos, eu vou buscando a especificidade para o diagnóstico. Então, eu vou fazer uma urina rotina, eu vou pedir uma função renal. Dependendo da suspeita, eu vou pedir um RAI-X ou uma TC, TC de 6 a face. Se eu tiver uma lesão, um pólipo, algo muito grande, eu vou solicitar biópsia também, que é o padrão ouro para essas doenças. Eu realmente saber pegar um pedacinho lá, avaliar a parte anatomopatológica, vem a infiltração de células inflamatórias com necrose fibrinoide associada e com pouco imunocomplexo. Então, esse é o padrão ouro e avaliar se tem granuloma ou não. Então, se eu consigo fazer uma biópsia, seja da pele, do rim, via aérea ou pulmão, eu consigo organizar e fechar o diagnóstico muito mais facilmente. E, ao mesmo tempo, os órgãos que forem acometidos, o sistema nervoso periférico, às vezes oftalmológico, eu preciso de uma avaliação precisa para saber se está acometido ou não, qual que é o grau de gravidade de cada um e, assim, eu seguir o tratamento. Os exames laboratoriais do ponto de vista sorológico, nós vamos pedir o ANCA, o P e o C ANCA. O C ANCA é mais comum na granulatose com poliangeite e o P ANCA é mais comum na poliangeite microscópica. Então, eu peço o C e o P, eles remetem exatamente como está desenhado o anticorpo dentro do citoplasma do neutrófilo. Esse aqui é um exemplo de C ANCA. de C ANCA e esse é um de P ANCA. Então, pela imunofluorescência, então, existe, eles enxergam a forma que isso vai ter, está no microscópico. Então, esse é um C ANCA e esse é um P ANCA. Isso é inespecífico, não quer dizer que eu tenho um antígeno específico, que eu preciso buscar que é específico para essa doença. Então, nós pedimos pela técnica ELISA a antibuteinase 3 e a antimieloprexidase para saber se eles têm anticorpos específicos para cada doença. Isso a gente sempre tem que fazer, porque o P ANCA pode estar positivo em outras doenças remáticas ou ser um machado. Então, não adianta só pedir o ANCA, nós temos também que pedir os anticorpos específicos. E aí, como é que seria o tratamento dessa doença? Vai depender, então, da apresentação clínica. Então, se eu tenho uma apresentação clínica que é localizada, eu vou começar usando o tratamento de indução, tá? Como é trexato ou micofenolato, corticóide. O corticosteroide, tanto na localizada sistêmica, precoce, sistêmica, generalizada ou grave, observem para vocês verem. A dose é alta, tá? Meio a um migrama por quilo, por duas a quatro semanas. Então, a vasculite sistêmica, a vasculite associada ao ANCA é uma doença grave, onde quando eu vou induzir o tratamento, eu sempre vou usar corticóide em dose alta. Isso é uma premissa. E associada a esse corticóide, o medicamento que eu vou usar vai depender da apresentação. Então, se tá localizada, eu posso usar metotrexato ou micofenolato. Se eu tenho uma sistêmica, ou seja, mais de um órgão, mas tá no início da doença, onde eu não tenho comprometimento do órgão vital, eu posso continuar como se fosse uma localizada, metotrexato ou micofenolato. Agora, se eu tenho uma doença sistêmica, mais de um órgão, onde eu tenho comprometimento do órgão vital, eu tenho disfunção renal, por exemplo, eu já tenho perda de função pulmonar, eu já tenho que ser mais agressivo, usando a ciclofosfamida ou rituximab. E aqueles graves, ou seja, quando esse órgão já não está funcionando, isso não muda muito. Nos casos refratários, existe uma grande dificuldade de tratamento, então não tem nada definido, vai depender de cada caso, e por vezes nós vamos associar os tratamentos que eu já falei aqui acima. Então, para fazer o tratamento desses pacientes, nós precisamos fazer primeiro a indução, com a indução do tratamento, o objetivo é controlar a doença até a sua remissão. O que é remissão da doença? É controlar as manifestações clínicas e laboratoriais do paciente. Quando eu controlei, eu considero que eu completei o tratamento de indução. No entanto, por vezes, eu preciso de índice de atividade para me remeter, do ponto de vista objetivo, se aquela doença está ou não controlada. Depois que eu finalizo o tratamento de indução, eu faço o tratamento de manutenção, ou seja, eu tenho que manter aquilo que é induzir com dose alta de corticóide, aquelas drogas que eu falei no outro slide. E para eu manter essas drogas, eu manter essa indução que eu consegui, eu tenho que utilizar as drogas imunossupressores e drogas modificadores da doença, como metrixato, azotiprina, microfenolato, por vezes, continuar o rituximato. E eu vou manter esse tratamento de manutenção por dois a quatro anos e, às vezes, muito mais tempo, que vai depender de quê? De quão grave estava a doença, se tem a presença de fatores de pior prognóstico, que eu tenho nas A3, que ele é um fator de pior prognóstico, o número de recidivas. Ou seja, o paciente abre a doença, eu controlo, entro em remissão, começa a manutenção, mas ele é recidiva de novo, começa tudo de novo. E aí, aquele paciente que tem múltiplas recidivas, eu tenho que avaliar o tratamento de manutenção por vezes, por mais tempo. E, para finalizar, o prognóstico dessa doença, o prognóstico já foi muito ruim, mas agora, a primeira remissão completa, a gente consegue quase 90% dos casos, mas as recidivas são comuns. Então, geralmente, o paciente tem uma morbidade alta, com sequela do dano estrutural em relação à doença e, às vezes, ao medicamento, que é o corticórdico, que a gente usa em doses altas. Então, geralmente, a mortalidade gira em cinco anos, de 45%, a mortalidade alta, para granulomatose esnofílica com poliangeite, e a microscópica, a granulomatose com poliangeite, em torno de 15% no primeiro ano. De forma que as vasculiças associadas ao ANCA são doenças graves, com potencial grande de morbidade, de mortalidade, mais comum em homens, e com a idade mais avançada. Então, fiquem vocês atentos, e assim que tiver o paciente com essa possibilidade, sigam as orientações dessa aula e em caminhar os pacientes para o reumatologista. Isso aqui é só para vocês descansarem um pouquinho.